Oi gente, tudo bem? Já estou na minha casa, cheguei de viagem. Então, eu gravei uma introdução do vídeo e de alguma forma essa introdução foi imbora. Não consigo achar, então tive que regravar, mas agora é minha cara, porque... Não tava assim de me arrumar pra gravar uma introdução, mas... Siga o meu passeio com a minha família na Coca-Cola. Um beijo. Aqui é a entrada e nós já vamos ganhando uma leitinha de Coca-Cola. Tá no sudo. Eu quero o original também. Eu vou pegar aqui. Obrigada. Não sei, você escolheu essa aí? A minha irmã já tá ali fazendo pose. Ela achou outra Coca-Cola pra fazer pose. Gente, hoje vamos aprender como é feita a Coca-Cola. Nossa, hoje nós ficamos todos doidos. Só da Coca-Cola que vamos tomar. Ah, tem um filme quase desse. E aí, olha a cara do pai. Gente, estamos entrando no lugar da Coca-Cola. Gente, é lindo. Nossa, eu amo Coca-Cola. Gente, eu amo Coca-Cola. Então pra mim esse lugar aqui é maravilhoso. É, tipo, a minha irmã flui no mundo. Demais, 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 demais. É, tipo... É, tipo... E aí, tipo, 8 minutos e eu vou contar vocês um pouco histórico sobre Coca-Cola. E aí, tipo, a minha irmã flui. 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 E aí, tipo, a minha irmã flui wherever do que você come. E aí, tipo, a minha irmã flui. E aí, tipo, a minha irmã flui. que é cerca de um milho de onde estamos agora. Ele é todo lugar que vai procura banheiro gente, essa é a verdade. Ontem ele encontrou mais de 10 tipos de beiro num lugar, porque todo lugar que ele olhava tinha banheiro. Vamos para o cinema da Coca-Cola gente. Vamos pegar um lugar bem legal, vamos entrar por aqui. Há muitas opções grandes no teatro para você escolher. Eles dizem que os melhores sítios no teatro são os grandes ruas. Aqui estamos atrás, mano. Mais uma vez, senhoras e senhores, rapidamente façam seu caminho para o teatro aqui. Quando você entra no teatro, a parte da sua visita. Ok, agora com isso, vamos entrar aqui. Beijo. Gente, agora nós vamos conhecer todos os tipos de Coca-Cola. Outro dia que eu ia no banheiro. Todos os tipos de Coca-Cola. Tem uns asperados pelo mundo, tem uns 100 tipos. Agora nós vamos experimentar todos eles, né? Todos não, né? Muito bem. Eu vou ter um pouco de coca-Cola. Eu já tenho um pouco de coca-Cola. Preparado para conhecer o nosso salad de Coca-Cola? Você tem a de Zé, Jéssica? Eu já tenho a de Zé, mãe. O ursinho da Coca-Cola, gente. Nós podemos bater foto com ele, com o nosso próprio celular ou com o próprio canal dele. A gente quer bater foto com o ursinho, mas eu vou estar grande e nós queremos conhecer o resto do lugar. A fórmula da Coca-Cola. Uh, vamos conhecer a fórmula da Coca-Cola. Gostei dessa parte. Aqui, eu creio que vamos estar aprendendo como que foi feito. Vamos aprender o segredo da Coca-Cola. Isso é muito interessante. O que você quer fazer? Muito bem. Eu vou andar com a Coca-Cola. Que é o que você quer conseguir chegar a Coca-Cola. O segredo do segredo da Coca-Cola. Pronto, poderia ter até a sua mão escrito. Aqui, dentro da sede. Ok. Obrigado. Vamos aprender a escolha. É o mais próximo que vamos saber. É o mais próximo que vamos saber. O que você descobriu aqui? Olha o desenho aqui, tá o auxílio da Coca-Cola Até agora eu não descobri nada O que que tem aqui? Tem uma tela aqui Será que é esse cara que descobriu a Coca-Cola? Crei que é ele E mais coisas pra cá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, eu tô só mostrando pra vocês, mas eu não faço ideia de quem são essas pessoas Aquele momento você não tem como explicar nada Mas aqui ó, acho que acredito que é a primeira máquina que começou a fazer Coca-Cola Eu acredito, pela volta é o que parece Só brincando com a Coca-Cola antigamente Não é isso? Então agora a gente vai pra outra parte aqui Eu não sei o que tem que tacar É, esses são os segredos da Coca-Cola O que que você aprendeu? Que não tem banheiro aqui dentro Ai, o que que você aprendeu sobre o segredo da Coca-Cola? Nada Não, estamos no mesmo Mas você aprendeu alguns segredos da Coca-Cola? Não, o segredo é não contar o segredo Não tem nada de segredo aqui, Jessica E você, Jessica? O que que você aprendeu? Nada Até agora Estamos na marca O pai aprendeu que aqui não tem banheiro, né? Então essa foi a aprendida do meu pai Vamos continuar, tentar descobrir outros segredos, né? Porque esse tá difícil Só que tem a máquina Eu tô mergulhando na Coca-Cola Faz igual um peixinho Eu vou entrar aqui, ó É aquele momento que a família tem problema Realidade Vamos fazer o uuuu Nós somos doidas, olha Ó, caras e bocas Eu acho Eu não sei de nada, mas é que tem algum apoio É bem legal Ah, isso aqui, ó É onde fica Aqui tá o segredo Com o lugar Vamos descobrir essa aí, gente E aí E aí Aqui tá o pessoal Aqui tá o pessoal Esse é o vault O que nós guardamos O que nós guardamos Hand-bringado O nosso secreto Formula Foi broughtado aqui Para o mundo da Coca-Cola Em dezembro de 2011 para celebrar o nosso 125th aniversário. Por favor, está aí, onde você está. Se você tomar suas fotos e vídeos, todos os acessos que você, por favor, não crossa a reda-white-stripe line, não toucha a rain rain, e não toucha a bolsa. Você vai ter a nossa segurança de segurança. Porque você vai fazer isso, por favor, você vai fazer isso através da nova blackboard. Então, você está certo, eu vou te dar a volta para o mundo. Essa bolsa está bom mesmo, mas não pode. E, como sempre, todos, tenham um ótimo restante de seu dia para a frente, para a frente. Quase que ele entrou dentro da máquina. Ele tem assim, é o segredo da fórmula. Ele achava que botar a mão dele lá, ele ia conseguir abrir onde está o segredo da Coca-Cola. Mas não é assim que funciona. Com certeza. Agora dá para bater foto com o ursinho. Vamos lá. Gente, batemos nossa fotinho. Depois eu compartilho com vocês. Não sei se ficou boa, Eva. Aquele urso quase me acertou um tapa nos cornos. E por isso fica a mão. Vamos subir? Vamos com o urso. Olha, o urso anda embora dele. Ah, ela vai embora. Oh, tadinho. 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 Cansou. Vai fugir antes que volta chegar mais gente. Sim. Ele vai tomar Coca. Vai tomar Coca. Vai tomar Coca. Para o urso. Vamos lá. Ai, o outro é show aí. O que vocês estão fazendo? Acho que é joguinho Ah, é o challenge da Coca-Cola O que você vai fazer? Eu acho que é o perfeito Pears Vai, vai, vai O que nós fizemos? O que nós fizemos? Ok, obrigada por jogar Acabou Sei que tinha alguma coisa interessante Vamos lá Gente, eu quero experimentar os 100 tipos de Coca-Cola Ah, não Eu não quero dizer Aonde que eu vou devolver? Aonde? Aonde? Bate foto com o celular do pai, ó o meu Aonde que eu vou fazer? Olha, olha A mãe de vocês também é assim? Olha, eu estou por trás das fotos da minha mãe Pode bater uma foto pra mim Está gravando Só que só apertar aquele botão Bom, ela está gravando E quer que eu bata essa foto Até eu tenho que ficar aqui longe Eu não sei se eu consigo Que eu estou tremendo Vamos descobrir o Brasil Ah, o Brasil Vamos descobrir o Brasil Jessica, não sei se eu bati foto direito A Jessica, eu não consigo fazer duas filmagens ao mesmo tempo Não sei, tá Vamos saber onde está o Brasil Vai mãe, conte nós Para nós Aqui vai ter muita chuva nesse estado nesse momento E agora Por esse lado, o sol vai brilhar Ai, o que mais? Você pode ver? Esse estado aqui tem muita neve Aonde tem neve? É por aí Você sabe se vai estar nevando de novo essa semana? Não, não neve Não neve Não neve Não neve Sol Sol Sol, chuva Água E ali vai chover Coca-Cola, pelo jeito Vai Parece uma chinesa Ela tem uma chinesa Gente, queremos cinco Mas a gente quer deixar depois Eu quero tomar Coca-Cola Eu quero ficar doida O bebê Coca-Cola Ai, que legal Olha o dinastro de Coca Uuuuh Olha o bonitinho, gente Tem mais dinastro de Coca-Cola ali fora Uuuuh Gente, chegou a parte mais esperada Que eu já anunciei muito sobre vocês isso Mas a gente vai tomar Mais de assim, tipos de Coca-Cola esperada pelo mundo E tu sabe o que tem aqui, gente? Tem a Kuat 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 do Brasil Eu sinto muita falta Porque aqui às vezes não tem Kuat Tem só Guaraná normal E tem outro tipo de Guaraná Que eu não lembro não Mas Hoje eu vou tomar Kuat Então Estou muito feliz Ihuuu Olha, esse aqui América Latina Esse aqui Kuat Kuat, gente Vocês estão vendo Essa coisa linda Brasil Olha o que é o seu nome Vocês estão vendo essa coisa linda? Bras Vão experimentar Brasil México Costa Rica Chile Peru Tá, eu vou mexer Olha, esse aqui parece interessante Com a gente Uh, de morango Eu quero um copito Ô, Diego, tu quer quantos? Eu tô sentindo Um pouquinho, gente Se você vir para a loja da Coca-Cola Você experimente Se você não é brasileiro Experimente esse daqui Indicação da irmã Lili Isso aqui é bom Esse aqui Oh, uau Tá aguado, não? Tá igual o nosso Ah, claro que eu derramei, né? Isso é muito bom Aprovado? Você gosta de bala? Sim Aprovado isso aqui, ó Agora, um para o outro Como é de graça, né? Na verdade não é de graça Porque eu paguei mais um pouquinho Do que ele Não é assim para pegar meu 17 dólares Eu paguei Coca-Cola para tomar Coke Vamos para a Ásia Panta de maçã Panta de melancia Melancia Tem aqui, parece que é nesse tipo de suco Não sei Tem até de chá Olha, de vegetais Coragem Isso no Japão Tem Vem cá, não quero falar sobre isso Vai Gente, se vocês vêm até aqui Venha nessa máquina da Europa E experimente essa panta de abacaxi É uma delícia Eu surpreendi Esse é da Grécia Hum, interessante Eu vou experimentar, né? Vamos ver se é boa, realmente Vou botar só um pouquinho Porque a gente vai encher o copo Não tomei tudo Nossa, é uma delícia É um abacaxi É bom mesmo Tá aprovado? Bem gostoso Gente, tem um refrigerante ali do Japão De cenoura Agora eu vou botar É, cenoura Você tá falando isso aqui? Gosto de falar Que vergonha Ai, eu não vou botar mesmo Por favor, amor de Deus Ai, eu não vou botar Ai, eu não vou botar Ai, eu não vou botar A mamãe foi para o Madagascar Cor branca Nenhuma cor Uma delícia Só que não Pai, quem que você bebeu? Isso aqui é ruim Mas ainda é mesmo assim Vamos jogar fora Agora que eu quero pegar outro tipo Não, vou comprar Vamos fazer Eu vi o que tem na Ásia Vamos ver só as pitadas de boca Olha Na Ásia Tem a de cenoura Tem de melancia, cenoura Isso aqui é um tipo de chá de mel e hortelã É, gente Tem vanta de maçã Eu vou pegar esse aqui Porque eu fiquei curiosa E o? Tem bordê Parece xixi A mãe vai tomar o famoso xixi do Japão Não, terrível, mas não bom Tipo, não pegaria de volta O que você tomou? Melão Melão? Não tomem melão Agora eu quero conhecer A América do Norte Vamos para a América do Norte Na América do Norte tem Olha, tem a Fanta A Fanta deve ser bom Olha, gente Eu vou ter uma cara mais feia que eu achar Porque o negócio aqui é, né? É, eu tava olhando por de frente Oh, Senhor Maçã verde com kiwi é bom Oh, Jesus É bom tentar Não, indico Não peguem A América do Norte é ruim, vocês? A mãe tomou isso aí, ó Esse aqui é Fanta Tô curiosa Vamos olhar a cara As bocas da Jessica É tão lento É tão lento Qual tu pegou, pai? É um fã, né? É um fã, né? É um fã, né? Ah, Fanta é bom, né? Esse aqui é o Fanta da América É um fã, tá água É um fã, tá água Gente, aqui tem outra parte Ela tem as máquinas com mais de 100 tipos de Coca-Cola Isso é muito legal Cadê o Quatch? O Quatch é o único que presta e eu estou vendo Não tá aprovada essa máquina, tá com defeito Vamos ver Não gostei Eu acho que tá tudo com defeito Porque o Quatch é o único que presta e não tá aqui Uh, a Coca-Cola é verdadeira, né? Claro que essa aqui eu vou pegar Isso sim é refri de verdade, gente Coca-Cola Aqui tá a Coca-Cola de verdade, ó Vamos ver a nossa vista Olha Como vocês podem ver Ali já é o aquário Eu tenho uns vídeos que eu gravei lá Que eu já entrei lá a última vez que eu estive aqui Eu filmei, mas eu não gravei tanto assim Mas vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem ver mais sobre o aquário Eu volto aqui e filme tudinho pra vocês Deixa eu saber Gente, isso acontece Quando um velho acha um banco pra sentar Eles sentam Gente, nunca pensei Que eu fosse falar isso Mas eu cansei de tomar Coca-Cola Cansasse também Meu Deus do outro Cultura da Coca, eu creio Isso é muito legal Aqui você desenha a sua própria Coca-Cola Fazer uma arte na Coca-Cola Eu não sou muito criativa Vou chamar minha irmã Cara meia que tá batendo vou na água Cosevaluation Aqui está batendo Straße Bate pro trajeto Não, não tem a pergunta Eu vou pegar meu depósito Fórmula da Coca-Cola. Vai. Vai, meu pai. Você tem que, né, arrumar a caneta. Só para fazer. Espera. Olha, mas se você olhar, está escrevendo alguma coisa ali, está riscando. Está vendo? Um quilo de cebola. Dois dentes de alho. Cebolinha verde. Nossa. Né? Uma cabeça. Jengibre. Água da torneira. Água da torneira. Ótimo. Fechou. Fechou? Ó, fica abornado para fazer gás. Ah, tá. E como você chama a sua Coca-Cola? O Sprite coloca o Clorox pra ficar bem. A Coca-Cola vai ser... Chuda. Vou conhecer o nome da minha Coca agora. Coca... de cebola. Não. Vegetables. 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 Deve ser maravilhíssimo. Deve ser maravilhíssimo. Você pode usar também de como tempero para a sua comida. A carta das pessoas. Na verdade era pra... né? Deixa eu ver uma carta. Meu pai escreveu uma fórmula secreta dele da Coca-Cola. E aí... E aí... Sai daqui. Qual é o próximo lugar? Coca. Já? A gente já viu... A gente não viu o cinema? Vamos no cinema. Vamos no cinema. Cinema 4D, gente. Partiu. O cara quase matou. Falta 4 minutos. Falta 4 minutos. Mas vamos pegar a fila. A minha fórmula. Ah, com certeza. Vai, põe um óculos. Ele botou. Eu dei uma cabeça de cebola, dois dentes de alho. Salsinha verde. E gengibre. Gengibre. E carbonato pra fazer o... Família com problema. A única coisa que tu já bota o óculos antes de entrar no silêncio. Exatamente. Eu não consigo dobrar o meu, olha só. Ele tá com problema. Dobre o meu. Abriu, 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 abriu e eu quero o meu óculos. Vou até precisar sentar. Eu tô botando o meu óculos. Olha eu aqui, ó. A fórmula secreta da Coca-Cola. Claro que nem o cinema 4D vai envolver Coca-Cola. Vamos fazer a nossa selfie. Todo mundo pôs. Vamos lá na última linha lá. Vamos lá na outra. Vamos, que a gente é diferente. Mãe aqui com a gente. Mãe aqui com a gente. Mãe aqui com a gente. Entramos, gente. Estamos sentadinhos. Esperamos pelo filme 4D da Coca-Cola. A gente acabou de sair do cinema 4D. É mais do menos. Tipo... Foi legal e também não tem alguma coisa, né? A gente ficou tudo tonto e... Sabe? É legal, mas... Olha muita cabeça. Demais, demais. Então... Mas... Ai, que legal. Aqui. As fotos. Mas ai, se despedimos a Coca-Cola tomando o que? Coca-Cola. A original, né? Porque é a melhor. Claro que o pátio também é bom, mas... Coca-Cola é Coca-Cola. Uh! Coisa amiz, né? Coca-Cola é Coca-Cola. Acabei de falar isso. E claro que... Sujeitou. Vamos lá definir. Rotei. O que? Tá roto. Ai, disfarçado. O que você aprendeu com a Coca-Cola? Tem, galera. Ah, claro. Olha os galera. Vou dar oenda. Olha. O que? Eu creio que tem a Clorox nessa Coca-Cola mesmo. Eu senti um cheiro forte. Nossa, cara. Porque a minha fórmula tá em ação. É. A fórmula do pai tá em ação. Essa Coca que eu peguei tá com um cheiro de cloro. Tudo que eu quero. É, esse aqui também. Ai, tem produto de lixo. Vamos pra lojinha, gente. Chega de Coca-Cola por hoje. Hoje é o dia que acabou a Coca-Cola. Na minha vida, porque olha, tomei Coca-Cola demais. Bem, esse é mais um tipo de Coca-Cola. Claro que eu não tomei todo, porque é muito ruim. Mas o que eu tomei foi suficiente. Olha, agora tá mais cheio da jantarada que tá aqui. Agora vamos conhecer essa lojinha da Coca-Cola. Vamos conhecer essa lojinha da Coca-Cola. Legenda Adriana Zanotto 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 Tem a parte da roda gigante Tem o negócio de show de água Se a gente for assistir tudo isso Vou deixar vocês vendo Então tá gente, um beijo Até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto